Estamos aqui no Shopping da Querida No Parque Show da Luna Agora a câmera vai tirar só de uma luna Que linda Música Música A tisket, a tasket, a green and yellow basket I wrote a letter to my love and on the way I dropped it Dropped it, I dropped it and on the way I dropped it A little boy, he picked it up and put it in his pocket A tisket, a tasket, a green and yellow basket I wrote a letter to my love and on the way I dropped it Dropped it, I dropped it and on the way I dropped it A little boy, he picked it up and put it in his pocket A tisket, a tasket, a green and yellow basket I wrote a letter to my love and on the way I dropped it Dropped it, I dropped it and on the way I dropped it A little boy, he picked it up and put it in his pocket No parque show da Luna, agora Camila vai tirar foto com a Luna Que linda All the way I dropped it All the way I dropped it A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Agora eles vão subir pra ir nessa escorregador gigante. Filha, vai no escorregador gigante, filha. Olha pra mamãe, manda beijo. Vem, seja... Fica para a gente ir lá, eles vão…. Vem… Vem, vamos lá, vou treinar. Vem, vamos lá, vamos lá. Vem, vamos lá. Como é que... Vemos o nosso português nos vamos lá. Vemos! 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 Vamos lá! Vai Camilo! Vai Camilo, vai! Vai Camilo, vai! Vai ficha! Vai Firinha! Quer que papa ajuda? Vamos! E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ajudar Vai filha Ai Você não quer ir com o pai? Quer ir com o pai? Vamos lá com o papai Vamos Vamos O que é? O que é? Tchau Camila É muito alto isso, gente Que legal Agora vamos ver se a gente pega ele Lá na descida Olha só o tamanho desse Escorrega Eita, caramba Eita, caramba Eita, caramba Cadê o papai, filha? Sai daí, Camila! Papai, mamãe, não subiu de novo. Foi legal, papai? Papai?